olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais com a terceira carreira uma duas três quatro correntinhas para dar altura do meu ponto alto duplo uma correntinha de espaço ouvirá aqui nesse espaço eu vou fazer um ponto alto aqui no mesmo lugar dois aqui no mesmo lugar três pontos altos uma duas três correntinhas o da duas lançadas vou trabalhar aqui dentro desse ponto ver fazendo aqui um ponto alto duplo sem terminar aqui 2 3 4 e 5 e arremato uma duas três correntinhas aqui onde tem sete correntinhas eu faço um ponto baixo agora vou fazer duas correntinhas vou segurar aqui e vou começar a contar novamente 12345 dou uma lançada bem aqui no primeiro faço um ponto alto então aqui embaixo tem que ficar duas correntinhas tá faço duas correntinhas vem aqui nessa argolinha de 7.7 correntinhas desculpa e prendo com um ponto baixo ok então aqui novamente eu faço uma duas três correntinhas duas lançadas lançadas no ponto ver vou fazer a minha bolinha de 5 pontos altos duplos fechados juntos aqui 2 3 4 e 5 e arremato uma duas três correntinhas correntinhas aqui nesse espaço um ponto alto 2 3 3 4 5 6 7 correntinhas novamente nesse mesmo lugar mais 3 pontos altos ok ok então aqui a seguir 3 correntinhas aqui no ponto ver a minha bolinha de 5 pontos altos fechados juntos 2 3 4 e 5 e arremato uma duas três correntinhas vem aqui na bolinha de 7 e fecha com um ponto baixo 2 correntinhas segura aqui e começa a contar novamente 1 2 3 4 5 vem aqui no primeiro faço um ponto alto 2 correntinhas e prendo na outra argolinha de 7 e prendo na outra argolinha de 7 1 2 3 correntinhas aqui no ponto ver outra bolinha de 5 pontos altos duplos fechados juntos 2 3 3 4 4 5 5 arremato uma duas três correntinhas eu venho aqui nesse espaço tá um ponto alto aqui no mesmo lugar 2 aqui no mesmo lugar 2 aqui no mesmo lugar 3 pontos altos uma correntinha 2 2 laçadas e vou contar aqui embaixo 123 aqui na quarta correntinha eu faço um ponto alto duplo ok vai ficando assim ó 4 5 bom carreira 4 eu vou começar fazendo uma correntinha vou virar aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo ok uma lançada aqui nesse espaço um ponto alto duas lançadas aqui no ponto alto um ponto alto duplo aqui no seguinte um ponto alto duplo novamente neste mesmo lugar mais um ponto alto duplo aqui no ponto ao seguinte um ponto alto duplo novamente nesse mesmo lugar mais um ponto alto duplo uma duas três correntinhas duas lançadas aqui na bolinha fazer um ponto alto duplo sem terminar ok dou uma lançada eu venho nessa argolinha um ponto alto sem terminar e arremato ok vai ficar assim duas correntes linhas nessa mesma argolinha um ponto alto duas correntes linhas nessa mesma argolinha um ponto alto sem terminar duas lançadas bem aqui na bolinha um ponto alto duplo sem terminar e arremato ok vai ficar assim tá bom uma duas três correntes linhas duas lançadas aqui ó onde tem os três pontos altos sete correntinhas três pontos altos está no primeiro ponto alto vou fazer dois pontos altos duplos no mesmo lugar no seguinte dois pontos altos duplos no mesmo lugar no seguinte um ponto alto duplo aqui dentro dessa argolinha um ponto alto um ponto baixo agora eu vou repetir ao contrário um ponto alto aqui no ponto alto um ponto alto duplo no seguinte dois pontos altos duplos no mesmo lugar no seguinte dois pontos altos duplos no mesmo lugar então vai ficar assim ok uma duas três correntes linhas duas lançadas aqui na bolinha um ponto alto duplo sem terminar uma lançada aqui nessa argolinha um ponto alto sem terminar e animado duas correntes linhas um ponto alto alto aqui dentro dessa mesma local em uma ponto alto aqui dentro dessa mesma mesma argolinha duas correntinhas um ponto alto sem terminar aqui nesse mesmo espaço ok duas lançadas aqui na bolinha um ponto alto duplo sem terminar e arremato uma duas três correntes linhas duas lançadas aqui ó onde tem um grupinho de três pontos altos aqui no primeiro passo dois pontos altos no mesmo lugar um ponto alto duplo tá aqui no seguinte dois pontos altos duplos no mesmo lugar ok então aqui no seguinte um ponto alto duplo aqui na argolinha um ponto alto tá então aqui eu vou contar uma duas aqui na terceira eu faço um ponto baixo assim